Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto de um quarto de hotel na Califórnia. E acho que esse é o último vídeo que eu gravo aqui, que eu tô voltando pra Europa hoje. O vídeo de hoje, ele é sobre economia, na verdade macroeconomia. A gente vai falar sobre taxas de juros e inflação. Mas não tem como ir direto na jugular sem, porra, plantar as raízes e setar o terreno. Ok? Então, eu vou contar uma história pessoal para descrever um ponto que eu quero passar para vocês aí, que, porra, não entendem tanto de macroeconomia. Beleza? Não sei se você percebeu, mas o meu maior ativo, a minha maior habilidade é pegar temas difíceis e, até então, inacessíveis para o povão e mastigar eles e fazer com que todo mundo entenda aquilo ali. Beleza? Cara, hoje é o seguinte. Ok? Como vocês sabem, eu tenho dois pais. Graças a Deus, eu fui abençoado por ter um pai biológico foda para um caralho, inteligente para caralho, e um pai adotivo foda para caralho, inteligente para caralho e rico para caralho. Ok? Essa é a verdade, tá? Eu não vim do nada. Eu não sou primeira geração. Ah, porra, um menino negro que cresceu na favela? Não. Não. Essa não é a minha história. Beleza? Eu tenho pedigree, Eu estudei na Universidade 01 do Mundo pelo caminho que meu pai e meu pai adotivo trilharam. Se você não sabe essa história do pai e do pai adotivo, você vai pegar o livro Imigrante Legal para Ler. Mas assim, vamos lá. Meu pai adotivo hoje, ele faz hemodiálise, ele tem 76 anos, e durante a carreira dele, ele foi o presidente de hospital muito bem sucedido em Los Angeles, que é o 0102 mercado para saúde nos Estados Unidos. Ok? Então, ele era um cara tão foda que o hospital XB dava ele para trabalhar de presidente lá e o hospital Y também. Em 2016, ele se aposentou. Cara, ele ganhava um salário muito alto, quase milhão de dólares por ano, e do nada, ele se aposentou ganhando 40 e poucos mil dólares. 40 e poucos mil dólares? Redonda aí, 4 mil dólares por mês, um pouco menos que 4 mil dólares por mês, esse, em 2016, era o teto da aposentadoria de praticamente todo americano. Você, pelo governo, você não pode ganhar mais que isso. Não importa o quanto de salário você ganhava antes. Cara, ali, o Social Security vai te pagar, se você contribuiu pra caraca durante a sua vida, você vai ganhar o teto de papo de 4 mil dólares por mês. Hoje em dia, com a inflação, deve estar um pouquinho mais, mas nem tanto. Você que conhece o mercado americano, vamos dizer que hoje a aposentadoria é 50 mil dólares ano, que deve ser um número perto disso. 50 mil dólares divididos por 12, vezes 5. Cara, 20 mil 833 reais por mês. Pô, parece que é um número muito justo. Tipo, caraca, vou me aposentar ganhando 21 mil reais por mês. Isso é foda. Rapaziada, não. Quem ganha 50 mil dólares por ano aqui na Califórnia é classe baixa. Diz que nem Uber, nem entregador de comida ganha 50 mil dólares por ano. Ok? Então, nós estamos num cenário onde quem é aposentado não consegue sobreviver. Ok? Ponto e vírgula. Existe um bônus para a geração do meu pai americano. Qual é esse bônus da geração do meu pai americano? Chama-se mercado imobiliário. Vou te dar um exemplo. Cara, meu pai americano, no ano de 1980, ele comprou uma casa por 50 mil dólares no gueto de Los Angeles. Ano de 1980. Ano passado, ele vendeu essa mesma casa por uns 2 milhões de dólares. Ok? Então, teve que pagar imposto de capital gains e os caramba, mas assim, caralho, você compra uma parada por 50 mil dólares. Você vende por 2 milhões de dólares. Caralho. Foda-se a inflação. Foi um excelente negócio. Ok? Não sei se você está me acompanhando, mas espera que eu vou chegar no ponto certo. Teve que pagar imposto e tal. Sobrou uma graninha, um colchão que é esse colchão que ele sobrevive hoje em dia. Tá? Então, rapaziada, estamos... Olha só. E assim, tem aquela parada de baby boomers. Baby boomers são as pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo... A economia ficou muito boa, as pessoas felizes começaram a meter e fazer filho. Meu pai americano nasceu em 1947. A guerra terminou em 1945. Então, ele é da primeira onda, da primeira leva dos baby boomers. Baby boomers, diríamos que é a geração mais bem sucedida da história da humanidade. Ganhar dinheiro com o baby boomer foi muito fácil. ter patrimônio com o baby boomer foi muito fácil. Rapaziada, não sei se você está me acompanhando aqui, mas é o seguinte, olha só. Esses baby boomers não estão conseguindo viver de aposentadoria. e não vão conseguir viver de aposentadoria, especialmente agora com juro alto e inflação alta. O que que eles estão precisando fazer? Vender ativo. Ok? Ou ele vai vender as cotas de fundo de investimento, ou vai vender as ações. A maioria deles vai vender seus imóveis. Ok? E agora vamos para um dado. Vou falar em inglês primeiro, tá? O preço mediano de uma casa 10 anos atrás foi 161 mil dólares. So, vamos lá. O valor mediano de uma casa hoje em dia é 350 mil dólares. Subiu 117% em 10 anos. Ah, caralho. Estão me ligando aqui. É lá em cima o negócio. Eu não vou atender essa porra. Vou continuar. Vou continuar falando. Meanwhile, the sales price on a home today is 416,000. Which is the with 5.3 the medium income. Bom, basicamente, cara, é... As pessoas... Para você comprar uma casa é 4.5 vezes a sua renda anual de uma pessoa. Para piorar, para piorar, eu tenho um dado aqui de hipotecas, mano, que me deixa muito preocupado. Pô, esses filhos da puta postam todo dia. Eu tinha separado um dado de hipotecas... Caraca, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vamos lá. Olha o juro imobiliário. 7,75% ano. Ok? Então, uma hipoteca que até bem pouco tempo atrás custava 2 mil dólares por mês, hoje custa 3.600 por mês. É como se a sua principal linha de custo... Cadê, merda? Calma aí. Não vou editar essa porra, não. Não vou editar essa porra, não. Vamos lá. É como se a tua principal linha de custo fosse... Subisse 80%. O mercado imobiliário americano hoje em dia é o seguinte. Ninguém quer vender a casa porque se vender a casa X, você sai de uma hipoteca pagando 3%, 2% de juros por ano pra uma pagando 8%. E tu fica assim, ó. Tá fudido. Ok? Só um tipo de pessoa vai conseguir vender casa. A pessoa que não precisa... Não precisa pular de uma hipoteca pra outra. São os baby boomers. O pessoal da idade do grande. Ok? Cara, a grande conclusão que eu deixo pra você aqui é o seguinte. Cara, não adianta você investir pro longo prazo. Se alguém vier com papinho pra você de colocar dinheiro num fundo de investimento ou até em casa ela acha que você é burra e não faz conta de matemática. Ok? Porque querendo ou não, hoje em dia os fundos de investimento já estão sofrendo isso. Muita gente sacando dinheiro. É igual pirâmide. Muita gente tá querendo sacar dinheiro. Quero meu dinheiro de volta. Quero meu dinheiro de volta. Por quê? Um, porque esses fundos de investimento não estão performando. Dois, porque os juros tão altos é muito mais fácil você colocar na Selic lá pagando 13, tá? Ou um CD pagando 13 com zero risco do que você arriscar com um fundo de investimento e ainda perder 2% do seu patrimônio todo ano. Então, fundo de investimento é uma pirâmide. Ele precisa puxar dinheiro de algum outro lugar. Da onde eles estão puxando dinheiro? De a gente da nossa geração que é burra. Lembra 2019? Invista na Bolsa. Só cortar o cafezinho. Cara, você pode começar a investir na Bolsa com 100 reais. Tá ligado? Porra, eu tenho o Félix aqui na minha empresa. Ele é estagiário aqui, mas ele tem outra operação dele lá. Cara, eu sou totalmente contra a operação dele, porque ele fala pra galera de 19 anos investir na porra da Bolsa de valores. Sou contra isso. Rapaziada, mercado é um tira e bota. A geração do Grant, do meu pai americano, vai precisar tirar dinheiro nos próximos 5, 10 anos. Quem vai botar? Ninguém, porque o preço da nossa idade tá tudo quebrado. Ah, mas eu trabalho... Não, se você olhar no macro, quem tem 30, 25, está quebrado. Nos Estados Unidos é pior. Quem tem 30 e 25, além de estar quebrado, é viciado em droga. Maconha legalizada é só a porta de entrada, porque aqui tem mole, tem fentanil e tem cocaína a rodo. A rodo. Ok? Então, rapaziada, é o seguinte, as pessoas estão tirando do sistema e não tem ninguém para botar no sistema. Isso já foi mostrado com o INSS, Social Security, só que essa pirâmide vai muito mais além do INSS, Social Security, vai fundo de investimento. E o que é um fundo de investimento? É dinheiro de um monte de gente. A maioria é dinheiro de pensão e de aposentadoria das pessoas. as pessoas vão ter que sacar esse dinheiro daqui a pouco. As pessoas vão ter que vender suas casas daqui a pouco. Então, olha só, não faz sentido ninguém da nossa geração investir no longo prazo. Não adianta você falar do Barce, porque o Barce comprou ações a 25 centavos e numa época que a população estava crescendo e ficando cada vez mais jovem. Agora é exatamente o oposto. Tem menos gente, as pessoas estão morrendo e daqui a pouco vai ter um estoque absurdo de casas no mercado e as pessoas estão ficando mais velhas. Então, automaticamente, se você é mais velho, você bota menos dinheiro no sistema e você tira mais. com as pessoas mais velhas, não faz sentido investir para o longo prazo, porque no longo prazo não vai ter ninguém botando. Ok? E é mais uma razão que eu aviso para você, cara, você vai investir em você mesmo. Você não vai meter dinheiro na Bolsa de Valores. Fundo de investimento é a maior pirâmide de gente branca que existe. É um golpe absurdo. E é tão golpe isso porque você pega as pessoas que trabalham em fundo de investimento e você olha para ela e você vê, cara, essa pessoa não é saudável nem fisicamente nem mentalmente. Porque fundo de investimento é um golpe absurdo nas pessoas burras que não sabem fazer conta. Você perde 2% do seu patrimônio todo ano sem sentir. E esses caras que aparentemente sabem administrar o seu dinheiro eles perdem do índice. Eles, que é um índice já é uma merda, mas perde do índice, perde do CDI. E por aí vai. As pessoas estão começando a entender isso e está uma crise do mercado de asset management no Brasil. Todo mundo puxando dinheiro. E não tem ninguém para botar. Não tem ninguém para botar. Não tem ninguém para voltar. Se está todo mundo puxando dos fundos, os fundos vão ter que resgatar e vender a ação. E não tem ninguém para botar. Teria alguém para botar se o governo tivesse imprimido o dinheiro a rodo como imprimiu em 2021. Só que os juros estão altos para caramba no Brasil e nos Estados Unidos. Ok? Então, vamos acompanhar isso aqui de olhos bem abertos. E de novo, cara, a hora de comprar casa, imóvel, ativos, não é agora. Não é agora. lembre-se que tem o pessoal que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial estão se aposentando, estão entendendo que o dinheiro da aposentadoria não fecha as contas e eles estão precisando vender casa, vender fundo, vender ação. Tá? E é só o começo. É só o começo. Rapaziada, eu quero saber se vocês gostam de conteúdo assim, porque conteúdo assim não dá clique. beleza? Não dá clique. E eu preciso de engajamento. Coloca o que você achou, que tipo de conteúdo eu tenho que trazer aqui, dá o like. Cara, se você gosta desses papos que eu trago, mano, você devia ler o meu livro Primeiro Milhão. Tá? O link tá aqui na descrição. Beleza? Dos 10 livros que eu publiquei, esse é o melhor, com mais dica boa e o que mais muda a vida das pessoas. Tá? Eu tava inspirado quando eu publiquei isso daí. Então, é um grande presente pra você. Por quê? Porque custa sem prata, só que você vai ter pelo menos mil ou dez mil reais de valor. Pelo tanto de coisa profunda que você vai aprender ali. Tamo junto. E é só o começo direto aqui da Califórnia. E não se esquece de se inscrever nesse canal aí, o seu arrombado. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.